Ô Pelezinho, deixa eu te falar uma coisa, Wadley, esse menino desde os 13 anos bate na bola do mesmo jeito que ele bate até hoje. Quem tá falando aqui é o Gullit do San Remo de Laranjeiras. É isso, lá de Laranjeiras, do bairro onde eu nasci. Que legal. Beleza, meu querido, obrigado. Muito educado, batia muito bem na bola desde os 13 anos. Eu tô recebendo uma mensagem aqui da enfermeira do berçalho, dizendo que já no berçalho ele tinha jeito com a pelinha. O melhor teste de pezinho de caída. Olha lá, olha lá, olha onde ele põe, olha lá. Quando fizeram o teste de pezinho. Mas eles deixavam, eles não se mexiam, porque as pessoas na bola eles pegariam.